Música Olha, Cândida, você assistiu ao Rádios da Galáxia? Claro! Você sabia que é baseado em um GB? Sabia, mas eu nunca vi esse GB! Eu trouxe o meu pra você dar uma olhada! Que legal! Tem o Peter Quill aqui na capa, grandão. Mas não é um filme para só aficionados de quadrinhos, mas sim para todo mundo. É uma aventura super bacana com referências dos anos 80. A verdade é que o Rádios da Galáxia lembra um pouco aqueles filmes de ação espacial que a gente via muito, que eu alugava muito em VHS, no ano 80. Mercenários das Galáxias, O Último Guerreiro das Estrelas e aquele filme Flash Gordon, Flash Gordon clássico, né? Tem muito disso em Guardiões da Galáxia. E é um filme da Marvel. Então existe uma marca e existe uma amarração nesse universo cinematográfico da Marvel. Então, se você assiste Guardiões da Galáxia, você sabe que é da mesma turma que fez Homem de Ferro, Capitão América, Thor e Vingadores. Eles têm que procurar uma esfera que contém um poder cósmico inimaginável. E essa esfera junta a equipe toda. Peter Quill, que é o Chris Pratt. Peter Quill é o único humano nesse mundo louco. Ele não tem a força super humana ou a capacidade de voar. Mas ele usa o seu câncer e o seu charme para se tirar de situações. Ele foi escolhido para ser o protagonista e é o primeiro filme dele como o ator principal. E ele está super bem, né? É uma revelação, pelo jeito. Ele tem um pouco de Han Solo do Star Wars. Ele é aquela coisa do anti-herói que todo mundo gosta. Mas sabe que ele não é o único anti-herói do filme. Eu acho que brigando com ele para ser o personagem mais bacana está o Rocket, que é o Bradley Cooper, que você nunca viu o Bradley Cooper no filme. Por quê? Olha o Rocket aqui. Não tem nada como eu, além de mim. O Rocket é um racoão com problemas de angústia? Oh, sim. A Gamora, que é a Zoe Saldanha, que fez Star Trek. Que fez Avatar, né? Que é uma atriz muito bacana. São os cânceres, os cânceres e os negativos. Não é um filme típico de super-herói. A Gamora tem um coração de ouro. Mesmo que ela é letal e muito, 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 rosa. Oh, eu deveria me ensinar. Eu não aprendo. Um dos meus problemas. Drax, o destruidor, que é um lutador de MMA chamado Dave Bautista. Ele não é nem ator, né? É, ele tá começando agora a carreira dele. Nós todos nos encontramos na prisão e acabamos de se juntar através de uma prisão. Drax é um câncer, mas ele é tão engraçado. Os metáforos vão entrar na cabeça. Nada vai entrar na cabeça. Os meus reflexos são muito rápidos. Eu ia encontrar. E temos Groot, que é basicamente um tronco. Que o Vin Diesel faz a voz. Na maioria dos filmes de ação e de aventura, a gente sente como se fosse tudo um xerox um do outro, né? O Guardiões não, ele tem personalidade, ele tem humor. Eu tenho um plano. Você tem um plano. Eu tenho um plano. O que porcentagem é o plano? Eu não sei. 12%. 12%? É um fato. É real. Total fato. É o mais real, autentic, hysterical, louco de minha vida, porque isso não é um plano. Eu sou Groot. Então, o que é melhor do que 11%? O que o que é que tem que fazer com nada? Obrigado. Groot é o único que tem um clube. A trilha sonora do filme, ela é toda feita de músicas rock e pop dos anos 80. Ei, ei, ei. Essa é a minha. Você é um homem. Ei, pegue os headphones agora. Guardiões da Galáxia é uma super produção que fica potencializada nas salas 4DX. Porque você sabe, a sala 4DX soma mais de 20 efeitos ao filme. Água, cheiro, é uma ventania de repente. A cadeira mexe também. Ver o filme aqui é uma experiência visual imperdível. E aí, eu vou fazer o filme, 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 eu vou